Então mais uma vez voltando ao nosso foco, vou começar mostrando um dos carros novos para vocês Eu comprei dois carros, eu peguei a grana aqui e voltou, comprei dois carros Um de quatro portas e um de duas portas, um de duas portas um pouquinho mais discreto Para quando a gente for fazer um job mais maneiro né, então tamo aqui ó, com o Fiat Ponto Olha, olha esse moleque, se liga esse Fiat Ponto meu irmão Olha esse carro moleque, olha esse carro, olha esse carro, olha isso, olha isso, olha isso É louco, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco Os detalhes mano, muito bom, esse mod é muito bom né, comprei porque o mod é bom Depois eu mostro outro carro para vocês aí E é o seguinte, a gente vai procurar, perdi tudo então, eu vou fazer o job Vamos meter aqui nesse banquinho Vamos começar o RP, vocês estão prontos? Quando a gente começar o RP, como vocês sabem, eu vou desligar essa câmera Vocês não me verão mais, eu entrarei no personagem Juanito Jones Que está aí como? Movimentando no crime, colega Vambora molecado, aqui ó, a gente tá curtindo o painelzinho do nosso ponto Olha só, o bichinho corre, bichinho Eita, o bichinho é um carrinho rapidex Deixa eu estacionar aqui, foda-se Só para sacar uma graninha aqui mesmo Retirar uma grana aqui, demorou Tamo como? Tamo como? Tamo recheado Tio, você tá maluco? E aí vamos lá dar uma olhada no esgotinho Para ver se o esgotinho está disponível nesse novo wipe do servidor aí Tem uma chance de estar disponível, tem uma chance de não Se não tiver, eu já tenho uma casa reserva aí Que como eu não mostrei em live, dificilmente alguém vai se meter com ela Eu vou tentar o esgotinho porque o esgotinho é mais da hora né Se o esgotinho der certo, é nóis, vocês estão ligados? Que o esgotinho é bolado demais Vamos ver se o esgotinho está disponível Se não tiver disponível, a gente junta uma grana e manda matar o dono da casa até ela ficar disponível É nóis, porra Mas eu duvido que o esgotinho vai estar disponível Os caras estão como? Lurando o esgotinho aqui, véi Que? Meu amigo! Você está maluco? Que agora? Runito Jones! Mora no esgotinho, jovens! Mora no esgotinho, meu Deus! Olha o esgotinho, meus bons Olha o esgotinho, se não é nosso Moleque, agora é trampar para comprar a casa na praia, leque Porra, olha aí o esgotinho, velho Cara, olha o esgotinho, tem segundo andar, mano Mentira, eu não tinha visto Olha o esgotinho, mano Olha a vista, velho A vista é privilegiada, tio Então, mano, aqueles prédios ali, ó É o Maze Bank, tio É só os bagulho pica, né, velho Imagina essa vista em Los Angeles, velho Vamos pegar o nosso ponto Eu preciso trocar de roupa, né, mano? Preciso trocar de roupa Preciso passar num banco e guardar essa grana Oba, aí se eu não destrancar o carro, aí eu não vou nunca, né? Ah, preciso passar numa lojinha também Comprar umas comidinhas, uns refri Demorou, mano Ó, eu tô como traficante de êxase Mas acho que a gente pode, talvez, procurar um outro emprego Quem tiver alguma sugestão de trampo aí, manda A gente precisa levantar uma grana ainda Comprar a casa na praia E tem um pico que eu queria comprar uma casa Mas ela custa 40 mil Eu não vou falar onde é Porque senão já sabe que os urubus vão ficar em cima, né, meu irmão? É, a gente podia dar um corre nos malucos que a gente conhece Ver se os caras estão por aí O jefinho e tal Ver se eles atendem o celular E tentar fazer uns corre maneiros, né? Dois palitos, dois palitos Só pra ir ali no banco depositar essa grana Demorou, depositado Deixa eu dar uma passada aqui Na Promenade Street Que ali a gente consegue descolar umas roupas maneiras Mano, e fazer umas corridas de rua? E tirar uns racha, velho? O que vocês acham da gente tentar marcar um racha? Aí, mano, a gente podia tentar marcar uns racha, hein, velho Tirar uns racha, mano Valendo uma graninha, porra Milzinho, milzinho por racha Porra, eu acho que o racha é uma ideia, tá? E a ideia, mas vocês que sabem também Bom, deixa eu começar trocando essa jaqueta feia de doer aqui Organizador de luta Puta, luta clandestina é da hora, hein, mano Caralho, quem deu essa ideia, cuzão De meter um clube da luta? Meu amigo, a gente pode meter um clube da luta, cuzão Caralho Mano, torneio de luta, cuzão Bora Qual que é a pegada? A gente vai ter que só marcar um ponto de encontro, tá ligado? O ideal é que não fosse muito longe do hospital, entendeu? Porra, mas eu vou ter que pensar num anúncio pro Twitter Aí, mano Aí a gente paga um samu, tá ligado? Pra ficar lá salvando o pessoal pelo trampo Deixa eu comprar aqui umas coquinhas Que eu tô ligado que a coquinha é a mais barata Mas pra comer a pizza, só que não tá valendo muito a pena, né? Comer, velho O pão é quanto? O pão é 20, pizza é 4 O sanduíche é 2 Caralho, o sanduíche é barato pra caralho Tá com 80, aqui Demorou, mano Vamos então? Vamos então fazer o clube da luta? Porra, eu curti, eu curti a ideia Então, só que a gente precisa pensar Primeiro de tudo, escolher um lugar, né? Não, vamos escolher um lugar pro clube da luta ou não? Esgotinho, esgotinho Vocês querem fazer o clube da luta no esgotinho? Então, vamos fazer o seguinte Eu vou marcar um encontro Lá no bagulho do Simão, tá ligado? Deixa eu já tweetar daqui T barra Twitter Tá afim de encontrar uma galera maneira e fazer uma grana? Vem pro clube da luta Encontro agora na concessionária do Simão E aí a gente dá ali e a gente contrata algum Samu, tá ligado? Quero ver quem no chat vai mandar qual que é a primeira regra do clube da luta Aê, Thalisson Aí ou não, meu parceiro Você tá maluco? Moleque A primeira regra do clube da luta é a primeira regra que eu quebrei Porque você não pode falar do clube da luta Mas a gente tá querendo fazer a parada funcionar rápido, né? Então o bagulho é louco Vamos já mandar pra cá Vou já meter o carro aqui na concessionária do Simão Porra, ninguém veio pro clube da luta aí Aí eu brochei, hein, mano Porra aí, mano Caralho aí, moleque Não rolou, hein Não tá rolando o clube da luta Caralho, eu vou desistir dessa história aí do clube da luta, meu irmão Opa Fala aí, parceiro Pô, meu irmão, é aqui mesmo, velho Só que só veio você A gente vai lá de mais uns caras aí pra fazer parte do clube, né? Mas acho... Como é que funciona esse esquema? Meu irmão, a parada é suave A gente vai pra um pico maneiro Vai rolar uma roda de apostas Dois caras saem na mão Quem cair, perdeu O outro fica com a grana Aí, ó, chegou mais um E aí, meu irmão? Opa, eu fiquei sabendo aqui de um clube de luta O lugar certo Aí sim, ó Já estamos em três aí Já dá pra fazer alguma coisa Aquele carro ali na rua é seu ou...? Não, é emprestar Ah, entendi, meu irmão Não, tranquilo Então larga ele lá, foda-se Qualquer coisa que ninguém aqui sabe de nada Demorou, mano Vamos ver se cola mais uns caras aqui Pra fazer parte do clube da luta A gente se reúne Vai pra um pico maneiro E já começa a fazer os esquemas, tá ligado? Deixa eu dar uma tweetada aqui Ver se mais gente vai vir Segura aí Tá fraco de cabra macho Nessa cidade Cadê vocês no clube da luta? Não é certo? Eu faço alguma coisa com esses malucos aqui É, rapaziada É o seguinte, ó Eu acho que não vai colar mais ninguém aqui, não Então... Ah, estou longe Tem um maluco vindo ali, ó Pretende esperar? Puta que pariu O cara tá longe Espere Arroba Vini Mais alguém colando aí Eu vou ter que oferecer dinheiro, véi Senão não vai rolar, não Quer saber? Eu vou bancar o primeiro campeonato Quem ganhar leva 3 mil Tá assim? Aí, ó Vou oferecer um prêmio Pra quem ganhar o primeiro Primeiro torneio do clube da luta aí, leque Acho que agora vai atrair um Vai atrair uns Vai atrair uns fudidos Vou até trocar de carro enquanto isso Porque esse carro aqui, meu irmão Só vai caber dois Ele é um carro maior, né, mano? Que é o segundo carro Que eu já queria mostrar pra vocês mesmo Que é o Tuareg Olha aí, moleque Tamo como? Boladíssimo Filho Tamo boladíssimo Eita porra Caralho, moleque Ninguém Ninguém tá Ninguém tá vindo pro clube da luta Estou decepcionado com essa cidade Estou decepcionado Mas, rapaziada Quem que são vocês? Se apresenta aí você aqui, ó Doc Linhos É, meu Wellington Eu tenho uns empregos aí Meio ilícitos Você tem emprego o quê, parceiro? Meio ilícito Eu pego uns cartões clonados E você, meu irmão? O que você faz? Uns cartões clonados também, né, mano? Caramba Tá todo mundo nesse esquema de cartão clonado Essa porra dá dinheiro? É, até que dá dinheiro Pô, vamos fazer o seguinte, moleque Já que os caras não vieram pro clube da luta Bom, já que vocês são fãs que dá dinheiro Posso confiar em vocês Não posso, não? É Mano, vamos fazer o seguinte Vamos lá atrás de onde os caras que estão trabalhando com vocês aí estão A gente arrebenta um maluco na porrada e rouba ele Vambora? Pode ser Opa Bom, vamos fazer o seguinte então Vambora A gente vai espancar o maluco lá no lugar do hacker Aí, cola aí no meu carro aqui, ó Vamos lá no meu carro Onde é que é, rapaziada? Onde é que é o pico aí? Aí, rapaziada O plano é simples, hein? A gente vai ficar no carro Esperando a movimentação A hora que vê um cara que parece que tá com grana Moleque, a gente cerca ele Senta a porrada nele Cuidado pra gente não se bater Sai com a grana dele no bagulho Vai lá, vai lá Dá uma olhada Ver se tem alguém lá dentro Tá vazio aqui, não tem ninguém não Caralho, mas se é um trampo que dá grana, velho Como é que não tem ninguém aqui nessa porra? É porque você tem que esperar acumular um pouco, basicamente Pra poder dar a grana de verdade Sabe o que? Tem um cara, acho que procurando pelo clube de luta ali, ó Mano, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra lá Vamos fazer uma primeira etapa do clube da luta Pra ver quem que aguenta o corre Depois a gente volta e faz esse trampo aqui Eu preciso só de bons lutadores comigo, meu irmão Ô, rapaziada Vocês tem arma aí, mano? Daqui a pouco eu preciso comprar uma E agora? Tô precisando arrumar uma aí É, eu tô mentindo muito tempo Cadê a porra do Vini? Cadê o moleque, velho? Ele meteu o pé Porra, você fez isso, é um fodido, né? Ele tá ali dentro Oxi, cadê? O negócio do clube, tá de pé? Tá de pé, moleque Vai ter uma luta agora Premiação, 3 mil, velho Pra quem ganhar Opa, salvamos, então Não, o maluco sumiu, velho Estou na porta da frente Vocês estão com seus óculos aí? Ah, não, tô vendo Não, o maluco não sabe onde vai matar, não, velho Barra Twitter Tá na Disney, Vini Tem ninguém aqui, não Bom, vamos fazer o seguinte, moleque Vamos lá, já começar a fazer o primeiro campeonatinho aí Cabe todo mundo no carro Vocês querem vir no meu Ah, só preciso arrumar um Somu Senão vai dar merda Segura aí Quer que eu vou lá no hospital Ver se consigo desenrolar com alguém? Não, irmão Já tô tweetando aqui, tô tweetando aqui Vai dar suave, algum Somu vem Somu interessado Cola aí na concessionária do Simão Demorou, algum Somu vai aparecer Não é possível, velho Aí eu pago quanto? Milzão pro Somu e já era Acho que é o Somu, hein Caralho, será que o maluco vai vir de ambulância? Paloso, hein, mano É melhor ir pra uma briga se não for de ambulância Né, mano É melhor ir pra briga de ambulância Do que sair da briga de ambulância E aí, meu irmão Veio pro corre? Opa Bora então Ó, segue nós aí Seguinte Uma noite de trampo Milzinho, fechou? Fechou Então já é Vambora aí Me segue, tá? Vou no meu carro ali Vamos aí, rapaziada Vamos lá pro esgotinho Primeira treta dos esgotinhos Eita, precisava sacar a grana, né Três mil pro campeão e mil pro Somu Só sacar a grana aí Dois palitos, rapaziada Segura aí Vambora, vambora Aí, irmão Posiciona os faróis assim, ó Pra ficar, ó Pro ringue ficar iluminado Boa, boa Aí, Somu Fecha aqui a rua Samuzeira, deixa eu já te pagar já Cola aí Metade agora e metade no final Demorou? Tá aí, parceiro Vambora Primeira luta Cabelão verde E maluco do óculos Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, ó No meio, aqui, ó Rapaziada, é o seguinte Primeira cair, perdeu Todos vão lutar contra todas O Somu levanta os dois depois aí E o campeão Quem ganhar mais lutas aí Leva três mil Fechou? Eu vou me afastar Não pode usar arma É só no soco, hein Que o melhor vença Afasta aí, Samu Senão vai dar merda essa porra aí Vambora, hein Três, dois, um Valendo Caralho Caralho Eita Caralho Caralho, moleque Que surra Boa, temos o primeiro campeão aqui Eu tô assustando Que isso Você machucou, querida? Tô louco Eu tô de boa, tô de boa Tá full life? Então beleza Então, ó Já tem Já tem uma vitória Espero o Samu aí Fazer o trampo dele Levantar o maluco Aí, ó De Terninho Vem você contra o Oclinhos aí, então Pra segunda Vamos ver se o maluco Já vai se classificar direto Pra final assim Que meu amigo Foi uma surra Boa, Samuzão Vem comigo aqui Aí, cabelo verde Vem pra cá Que você ainda tem chance Vamos ver a treta dos dois aí Vambora, rapaziada Preparou Três, dois, um Valendo Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Eita, o maluco Já chegou ali no socão Xuxa no saco Eita, moleque Aí sim Fomos surpreendidos, hein Caralho Mandou bem, mandou bem Tá machucado? Tô não Nem encostou Nem encostou Então tá suave aí, ó Já tem O maluco aí tá com uma vitória Uma derrota Vem, agora vocês dois Na treta aí, ó Cabelo verde E o maluco do terno aí Caralho, os moleques Tão um porradeiro pra caralho Aqui, tio Tu tá maluco Vambora, hein Três, dois, um E começa aí essa porra Ô, louco Tomou um empurrão no peito Eita, porra Caralho, moleque Esses cruzados Ô, louco Ah, não, não, não Levantou Não, não, é É empate Holy fuck Caralho, moleque Ai, foi maneiro, hein Pera aí, ó Então temos Uma vitória e um empate Aí pro terninho Uma derrota e um empate Pro maluco aqui Pra esse fudido E uma vitória e uma derrota Pra você Então, mano Terninho é o finalista Aí do bagulho, certo? Aí, terninho Seguinte Espero só levantar os caras aí E aí, agora a final É o Eitu, bruto Só vamos Demorou? Espero os caras levantarem E se afastarem E a gente se enfrenta nessa porra Ai, rapaziada É o seguinte, hein Primeira regra do clube da luta É espalhem o clube da luta Conta pros amigos aí Pra gente flotar essa porra Eu acho que o próximo campeonato Que eu vou organizar Talvez ainda hoje Mais tarde, hein A gente faz oito pessoas Mil reais cada um Quem ganhar sai com seis mil Demorou? Mas é pra espalhar Que nem ai de voo Espalhar normal Espalha que existe essa porra Fala aí, rapaziada É o clube da luta Não sei o que Dá pra levantar uma grana Da hora pra caralho Espalha essa porra Vamos movimentar essa porra aqui Vambora Agora eu vou tretar com o maluco Aí pela finalíssima Só pra rolar uma tretinha Que eu tô afim de lutar também Bora, tá pronto? Então vambora Peguei Peguei o socão Peguei o Ih, caralho Pisou É isso aí, rapaziada Ganhou mesmo assim Seu amor vai fazer o job dele aí Sejam muito bem-vindos Ao clube da luta É, mano É só a gente twittar E usar a hashtag Clube da luta Que a gente sabe Que a gente tá se comunicando Entre nós, fechou? Fechou Fechou, fechou Boa, deixa eu pagar O prêmio do maluco aí Foi um prazer Obrigado por terem vindo Vem cá, parceiro O Samu aqui Aí, Samuzeira Tá convidado pra colar aí sempre, hein Deixa eu te pagar Recebeu aí, irmão? Valeu, mano Vem cá, parceiro Seu prêmio Já tá apostado com ele Só vamos Valeu, rapaziada Foi foda, hein Espero vocês na próxima aí Vamos aí que eu deixo vocês Lá na concessionária de novo Porra, foi maneiro Não foi maneiro, clã? Eu sei Ah, Pati Você perdeu dinheiro Não sei o quê Mano, a parada é a seguinte Eu quero fazer o clube da luta bombar Entendeu? A gente investe hoje Pra ganhar dinheiro pra caralho amanhã, tchau Fiquem tranquilos Crê ou não São três caras agora Que eu garanto pra vocês que confiam na gente Sempre que a gente falar clube da luta Os bagulhos vão estar lá Porque foi divertido Foi suave Porra, a gente tem que pensar no futuro Valeu, rapaziada Foi maneiro pra caralho, hein Tamo junto Valeu, valeu Valeu, meus queridos Vambora Deixei lá pro esgotinho Esgotinho a gente entra aqui, né Depois do caminhão Pra cá É isso mesmo, né não? Boa Aí eu só dou uma embicadinha aqui de frente Uma rézinha pra sair mais fácil depois Tá, vamos lá pra casa Dar uma relaxada ali Enquanto eu como e troco uma ideia com vocês Demorou? Vou lá pro quarto Pra tirar aquele soninho, né não, meu irmão? Comer agora, jantar Comprei uns churrasquinhos Então dá pra comer Enquanto a gente troca uma ideia Porra é essa? Porra é essa? E aí, meu irmão? Tá porra é essa aí Tá perdido? Seu fudido O que esse maluco tá fazendo aí? Ô, querido Tá perdido? Porra é essa aí Ô, ô, ô E aí, parceiro Tudo bem, velho? Posso te ajudar? Ah, é que eu tava Precisando passar por esse beco aqui Ah, pelo beco mais escuro e perigoso da cidade Aí, meu irmão Aqui não é lugar Aqui não é passagem, não Aqui não é passagem, não Sai fora, vai, sai fora Sai, 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 sai Caralho, tio Tá tirando Porra, da gobinha me deu um chá de cadeira, hein, mano Tomar no cu, velho Isso que dá que ele ajudou uns malucos, né, mano? Aô, da gobinha, seu fudido Porra, pensei que tu ia me deixar lá esperando Eu achei que é você, bora Aô, da gobinha Sou eu, tio, Juanito Caralho, moleque E aí, meu irmão? Caralho, quanto tempo Quanto tempo Desde aquele incidente da porra da Jorninha Que eu não te via, pô Pois é, moleque Que aquele Joaninha Você tem notícia daquele fudido lá? E aí, que aí, mano O Joaninha Joaninha, nós vamos pegar o Joaninha uma hora ainda, mano Vamos pegar a porra do Joaninha Fudido do caralho Esse aí eu mando o braço direito Esse aí é o... O... O Libélula E aí, Libélula, beleza, meu parceiro? Ele faz o mesmo papel que o Joaninha fazia Mas ele é de confiança Espero eu Dedinho da amizade Boa, garoto Já confiei Mandou o dedinho da amizade, já confiei Caralho, a gente reconhece E aí, eu vou pegar o Veneno da amizade E aí, eu vou pegar o Veneno da amizade